A Arlequina ganhou grande popularidade por causa dos filmes, mesmo os filmes sendo bem ruins. Mas, mesmo com essa popularidade, muita gente não sabe o quão forte ela é nos quadrinhos. E é isso que eu vou explicar pra vocês hoje. Vem comigo, porque eu vou te contar o verdadeiro nível de poder e as habilidades da Arlequina. Suave, aqui quem fala é o Vinicius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, hoje, como eu já disse, vocês vão saber um pouco sobre o nível de poder e as habilidades que a Arlequina dos quadrinhos tem. Então, eu não vou ficar enrolando muito nesse início, vamos logo pra origem dela, que aí a gente conversa durante os tópicos do vídeo mesmo, beleza? Enfim, Harleen Quinzel era uma psicóloga do Asilo Arca, que acabou se apaixonando pelo maior lunático do universo DC, o Coringa, e ajudou ele a escapar e se fantasiou de Arlequina pra viver junto com ele, mesmo sendo tratada feito lixo. Mas, enfim, esse é o resumo mais amenizado da história dela, porque se eu fosse falar de cada atrocidade que ela ajudou o maluco do Coringa a realizar, o vídeo ia ficar bem longo. No geral, só bote na sua cabeça que ela não é uma pobre coitada, não. Verdade seja dita, ela já tinha traços de personalidade de gente meio sus, mesmo antes de conhecer o Coringa. Sabe aquele tipo de gente que tenta levar vantagem sobre os outros, fazendo coisa de índole dos idosos? Então, nem te conto como ela se formou pra virar psicóloga. Mas, enfim, apesar de tudo, ela tá longe de ser o monstro que o Coringa é. E se você tá se perguntando o porquê que eu tô falando da índole de uma personagem 2D das HQs, porque, bom, o que eu já vi de gente falando como se ela fosse uma vítima de tudo e que nunca fez nada de errado é brincadeira. E então é aquilo, se o Superman já fez coisa errada, imagina uma cidadã média de God. E foi por isso que eu decidi falar um pouco sobre isso. Mas vamos logo falar do que interessa pra esse vídeo. A Arlequina é uma das personagens urbanas da DC. E na DC, os personagens desse núcleo têm mais ou menos um nível de poder bem estabelecido. Então, como a Harleen mesmo não tem tantos feitos concretos de força, o que sobra é falar sobre uma escala dela dentro do universo DC, beleza? Enfim, apesar de inicialmente a Arlequina ser uma humana normal, graças à Era Venenosa, isso mudou. Porque a Era fez uma mistura de plantas que acabou aprimorando a força, a resistência, os reflexos e o sistema imunológico da Harleen. Basicamente, transformando ela numa meta humana até certo ponto. E com isso, ela consegue levar vantagem contra humanos, mas ela não chega a ser algo absurdo. Porque, como a própria Era disse, o upgrade não vai tirar o sono do Superman. É só pra igualar o nível e até dar uma certa vantagem da Harleen contra as pessoas. E é por isso que ela consegue sair no soco contra mutantes. Mais ou menos, porque ela não sai no soco, ela usa armas brancas e tal. Mas enfim, desarmada, a Harleen foi nocauteada pelo Killer Croc. Mas quando ela tem algo em mãos, como pinos ou uma bola de boliche, ela consegue dar cabo dele. Então, é aquilo. Sendo sincera, não é tão surpreendente porque ela já conseguiu parar um soco do Batman, que também já deitou o Croc na porrada. E beleza que ela foi jogada pra trás quando tentou segurar o ataque. Mas o que importa é que ela segurou sem tomar nenhum dano. E ela também já nocauteou ele com uma martelada surpresa. O que é uma coisa bem interessante, porque fora os vários feitos do Bruce tancando umas explosões bem grandinhas, nessa mesma história onde ele foi nocauteado pela Harley, o Batman sobreviveu uma explosão gigante em um deck e tal. Então assim, não é uma coisa sem sentido considerar que ela tá mais ou menos nesse mesmo nível. O que no geral é reforçado pelas demonstrações de resistência dela. Porque ela já aguentou explosões várias vezes. E uma demonstração bem relevante de resistência dela pra mim, foi quando ela foi trancada dentro de um foguete pelo Coringa. E o foguete saiu voando, se chocou contra algumas construções e se despedaçou com ela dentro. E beleza, ela ficou bem ferida e ela precisou ser ajudada pela Era Venenosa. Mas ainda assim, ela aguentou o tranco sem nenhuma sequela permanente. Fora isso, como eu disse, a mistureba que a Era Venenosa fez aumentou os reflexos da Arlequina. Aí se você for minimamente ligado nas histórias dela, já vai lembrar que ela é uma acrobata muito boa. E dessa junção de duas coisas, tem bastante demonstração de agilidade bem interessante pra falar sobre. E uma que eu acho bom falar, foi quando a Harley desviou de vários tiros de uma pistola a queima-roupa na base das acrobacias. O que fazendo um cálculo rápido e jogando pra baixo os valores, é algo que precisa de um reflexo de 107 vezes mais rápido que a velocidade do som. Porque enquanto a bala percorria alguns centímetros pra acertar ela, a Arlequina tava dando um monte de pirueta ao redor e se movendo por alguns metros. E assim, no geral, isso não é algo de se surpreender. Porque no núcleo de personagens urbanos nos quadrinhos, o que mais tem são momentos onde esses personagens dizem de balas e tal. E a Harley não só luta com gente bem veloz tipo Coringa, e nem é tocada por ele, inclusive. Óbvio, às vezes. Mas enfim, como ela até certo ponto, não tá longe do nível de membros da Bat-Família, tipo o próprio Batman. Porque a mina desvia de explosão e luta com esse tipo de personagem. Então eu não acho nenhum absurdo considerar que a agilidade deles é próxima. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo e... é isso. E assim, como eu já disse, a Harley não é muito diferente de um ser humano normal, então ela não é lá muito versátil em poderes e habilidades e tal. Tipo assim, ela vira e mexe e quebra a quarta parede e tal, mas esse poder é bem mais ou menos dentro das histórias. Isso no sentido de que não influencia no nível de poder dela, mesmo que isso beira tão forte às vezes. Tipo a piada que o saco de dinheiro com direitos autorais do artista da HQ que estava desenhando essa história, que no caso era o Jin Lee, iriam derrubar e manter o Batman no chão por muito tempo, que é pro cara com dinheiro e tal, mas é só um negócio pra fazer graça mesmo, fruto da cabeça biruta da Harley. No geral, isso não afeta o quão forte, resistente e poderosa a personagem é. Mas entre as capacidades mais simples que tem como se analisar da Arlequina, ela é uma acrobata muito boa, o papo dela sair trocando tiros dando piruetas e tal, e ela também tem um fator de cura bem útil, e é por isso que ela consegue se curar de buracos de balas em segundos assim que a bala é removida do corpo dela. Fora, obviamente, uma resistência bizarra a toxinas de uma forma geral, que é uma coisa que deriva diretamente do aprimoramento que a era garantiu pra ela, então não é incomum ela não ser nem afetada por gases tóxicos e tal. E uma outra coisa que eu quase ia esquecendo de falar, ela tem um monte de equipamentos tão estranhos quanto a sanidade dela, mas no geral ela não tem nenhum equipamento permanente, além da marreta que vira e mexe e ela volta a usar. Mas entre esses itens, por assim dizer, alguns dos que eu posso citar são vários tipos de pistolas e revólveres, que disparam dinamites, granadas e tals, e um chiclete explosivo, mas como eu disse, tem bem mais coisa estranha, só que é coisa mais momentânea também. Enfim, meio que o que tem pra falar sobre ela é isso, a Arlequina é uma personagem urbana média do universo DC, então não tem tanto segredo, mas ainda assim ela tem sua individualidade dentro dos quadrinhos, e foram essas coisas que eu já comentei no vídeo. Você já conhecia esses feitos e citações sobre a personagem? Comenta aí! Ah, e inclusive, se você quiser, comenta aí qual outra personagem dos quadrinhos ou dos animes que vocês querem que eu fale aqui em um outro vídeo desses, beleza? Enfim, eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou o like ou compartilhou esse vídeo com alguém, de verdade, isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais vídeos com mais qualidade pra vocês. De qualquer forma, hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima e... falô! E aí E aí Tchau.